Nós vamos lá para Canelinha, a SC-410, olha, mais uma pessoa, mais um foragido, acabou sendo detido, um homem comandado de prisão em aberto, e ele estava com alguns fios que possivelmente eram provenientes de furto, e ele foi detido pela polícia militar. Era por volta das 11 horas quando denúncias anônimas levaram os policiais até o suspeito. Depois da abordagem e verificação no sistema, foi constatado que se tratava de um foragido da justiça. O homem já conhecido no meio policial estava comandado de prisão em aberto por furto e receptação. Ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado à delegacia de polícia e deve ser reconduzido ao presídio regional de Tijucas. A gente não conseguiu informações do nome deste cidadão aí que acabou sendo detido. Ele já tinha passagens por furto e receptação e foi detido com fios elétricos aí que possivelmente eram provenientes de furto, já que ele não soube explicar a procedência. A polícia ainda informou que ele tentou se esconder dos militares, mas ele acabou se dando mal e vai ser reconduzido ao presídio regional de Tijucas. Parabéns à polícia militar da região, ali em Canelinha, comandada pelo sargento Daniel Pereira, que tem conseguido aí fazer um excelente trabalho em combate à criminalidade. A polícia militar da região, ali em Canelinha,